Hoje vamos analisar teste de câmera com o Poco M5. Vamos ver como é que ele se sai, câmera traseira, principal, de dia e de noite e muito mais. Então, bora lá! Começando aqui com a câmera traseira e só trazendo as especificações para você, temos aqui na câmera traseira 50 megapixel presente e sua câmera no modo retrato também aqui na traseira é de 2 megapixel. Está agora aparecendo então a imagem para você na câmera principal normal e perceba que temos aqui uma qualidade interessante, né? A imagem em si não está ruim, mas você consegue perceber que não tem tanto detalhe assim. O meu rosto, ele está um rosto limpo, então dá para perceber que a Xiaomi fez um pouco de embelezamento, mesmo que eu tire essa funcionalidade, ainda assim o traz. Mas é uma foto aceitável, só que não é pelo fato de ter 50 megapixel que a foto será extremamente boa. Eu já trouxe aqui no canal um vídeo explicando o que faz uma câmera ser boa ou não, talvez eu deixe aí no card para você conseguir assim dar uma olhada e sempre quando for comprar um aparelho novo, você se atentar nesse detalhe. Agora você está aí vendo a foto no modo retrato e no modo retrato, talvez se você não se atentar tanto ao fundo, nem parece que está ativado, né? Mas está. Ele realmente acabou pegando ali do lago para cima, onde está as árvores, parte da árvore ficou no formato retrato, outra parte ficou no formato nítido normal. A grama no local onde eu estou praticamente não tem nenhum desfoque, ela começa mesmo da parte do meu peito para cima e assim por ali você consegue perceber um pouco de diferença. É um desfoque aceito, não achei muito bem trabalhado, principalmente por essa questão das árvores, né? Você consegue perceber que perto sim de mim está desfocado, mas quando eu olho um pouco mais para a esquerda, eu percebo que a árvore final que está ali, ela não está nem um pouco desfocada, então não é um desfoque tão bem trabalhado. Agora a imagem na câmera macro não tem nem o que se dizer, né? Realmente a câmera macro ela é bem pobre no quesito detalhes. Nós temos aqui uma câmera macro de 2 megapixels e que faz um trabalho bem simples, bem simples mesmo. Está dando para compreender que é uma planta? Sim. Está com tanta clareza? Não. Está com bastante contraste? Também não. Está uma foto muito fria, muito opaca, que poderia ter vindo com uma melhor qualidade, na minha opinião. Agora vamos ver a câmera frontal, aquela câmera importante para tirar foto para as redes sociais. Como é que vai ficar, hein? Olha só. A primeira está na câmera principal normal e olha só como é que fica a imagem. É uma imagem fria, não tem muitos detalhes, minha cor está bem opaca, o contraste no modo geral é bem frio, então é uma foto bem simplória. E sobre o megapixel, o presente que todo mundo gosta de saber, é uma câmera de 5 megapixels, então realmente é bem pouquinho megapixel e a qualidade também está do mesmo jeito, bem pouquinho. Já no modo retrato o trabalho até que foi bem melhor do que na câmera principal, hein? Olha só como é que ficou realmente bem nítido a diferença entre mim e o restante do campo. Até mesmo a parte de baixo da grama ficou com bastante desfoque, então ela está conseguindo fazer um trabalho legal no desfoque e a qualidade em si. Eu mantenho a minha opinião, é uma foto muito fria com pouco contraste. E uma coisa que acontece aqui também no YouTube que eu acho meio fraca é as pessoas quererem uma análise de qualidade e não serem inscritas no canal. Você acredita que isso acontece? Eu sei que você não faz parte dessas pessoas, né? Porque você já clicou nesse botãozinho, já se inscreveu, deixou o sininho de notificações ativado e não faz parte das pessoas que gostam de uma análise rasa. Não, você gosta de uma análise detalhada, com as informações importantes para você. Eu sei disso. Então se inscreve aí para não fazer parte desse grupo, hein? Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Mas brincadeiras à parte, vamos agora dar uma olhada nas fotos como é que fica a noite com o Poco M5. Começando então com a câmera traseira, não tem nem o que dizer, né? Olha a qualidade dessa imagem. A imagem está bem distorcida, com pouca nitidez, não tem tanto detalhe. Então a imagem parece um pouco borrada. E mesmo que tenha trago até um pouco de luminosidade pelo ambiente em que eu estava, está longe de ser uma foto ideal para nós tirarmos em ambientes com pouca luminosidade, né? Um ambiente noturno. Já com o modo retrato, que é uma função que temos dentro aqui do Poco M5, que quando ela está ativada, ela ajuda quando o ambiente estiver com pouca luminosidade para que ele ganhe mais brilho. E nem sempre o trabalho é bem feito, né? Depende muito da câmera. E não tem como eu estipular para você se o trabalho sempre vai ser bem feito ou não. Eu posso agora mostrar o meu teste que eu fiz, né? Então está aí a imagem agora para você. E é uma imagem, se a gente colocar em comparação a imagem anterior com essa, a gente vê que tem uma melhora absurda. Não somente na luminosidade, até mesmo nos detalhes. Melhorou demais comparado à imagem sem o modo noturno ativado. E eu também tirei uma foto com o flash para ver se teria uma melhora ou seria igual a foto no formato noturno, né? E com o flash ficou bem melhor. Se a gente olha a imagem como um todo, a imagem está mais escura. Mas se o foco aqui realmente for eu, perceba que o detalhe ficou melhor. A imagem ficou com uma qualidade melhor também. Não tem aquele aspecto de distorcido. Então, na minha opinião, com o flash entre os três, foi a imagem com a melhor qualidade. Já a câmera afrontava à noite, esse é o resultado. Pouquíssima luminosidade, mas em comparação às imagens da câmera traseira, sem modo noturno, sem flash, ela foi até uma foto bem aceita, né? E já com o flash da tela, porque nós não temos o flash propriamente na parte da frente do aparelho. Mas ele acende uma luz branca quando a gente ativa essa função e consegue tirar uma foto um pouco mais diferenciada. E se você analisar, até que ficou melhor do que a foto sem o flash ativado, né? Agora vamos ver os vídeos, começando com os vídeos de dia com a câmera traseira. Você consegue aí perceber que a imagem ficou um tanto trêmula, já que nós não temos uma estabilização de vídeo presente. Eu estou me movimentando, andando, e você está vendo uma realidade. Só que a imagem em si, ela é uma imagem aceitável, não é grande coisa. E o Poco M5, ele consegue gravar em até Full HD. Então você já consegue agora ter uma noção como é que fica aí o vídeo de dia. Com a câmera frontal, eu vou deixar o vídeo rodando, não somente para você ver como é que fica a qualidade, mas também para ter uma noção como é que fica o microfone enquanto eu me movimento e falo com o aparelho. Gravando agora aqui com a câmera frontal, dá para gravar aqui no Poco M5 em até Full HD a 30 fps. Nós não temos aqui estabilização de vídeo, então você deve perceber que está um vídeo um pouco tremulo. Eu estou aqui realmente me movimentando para você assim conseguir ter uma noção como é que fica a qualidade de imagem. Olha só, deixa eu agora vir para o sol para você ver se dá uma estourada. Dá para perceber que sim, temos uma estourada aqui na imagem. Quando eu dou uma virada, vou mais próximo aqui da sombra, a imagem já começa a dar uma melhorada, mesmo com o sol ali atrás, dá para você perceber que a qualidade melhora um pouquinho. Mas deixa aí para mim nos comentários o que você está achando da qualidade de vídeo em frontal do Poco M5. Então deu para perceber que a imagem é pobre em detalhes, o microfone em si, ele é aceito, mas a imagem não tem muito o que dizer. Ela é uma imagem realmente bem rasa. Agora os vídeos à noite, começando com a câmera traseira. Eu estava em um ambiente com pouca luminosidade, uma luminosidade parcial, e você já percebe que a câmera já está capengando, não tem uma qualidade boa. Em um ambiente mais escuro, então, esquece, não vai dar para você conseguir gravar nada. Eu também gravei na traseira com o flash ativado para ver se traria uma melhora ou não. Ocorre uma melhora sim, em parte do vídeo dá para perceber. Só que não faz milagre, não vai ser uma imagem espetacular. E pode acabar até distorcendo um pouco o vídeo se estiver muito próximo, como aconteceu com a minha mão. Minha mão passa, você vê que a imagem não fica natural da minha mão. Então, dependendo do que você for gravar, se for algo bem próximo, mesmo com o flash, fica luminoso, mas não tão natural a imagem. Já na câmera frontal, o vídeo já fala por si só, né? A diferença muda muito. O vídeo fica muito mais escuro que a traseira e com um aspecto bem distorcido. E com isso, você agora já consegue ter noção como é que o Poco M5 vai se sair em teste de câmeras. Mas conta aí para mim o que você achou das câmeras do Poco M5. Gostou? Achou que poderia ser melhor? Achou até que era pior? Comenta aí para mim, eu quero saber a sua opinião. E dá uma olhadinha também lá no nosso novo canal, CompraFest. Vídeo novo quase todo dia. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.